Obrigado, gente! Se demorei pra te abalar sem um sinal, um sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou Fiz um piquinho, fiz até cara de mal, de mal Você saiu de lá de mim e desfazou Se demorei pra te abalar sem um sinal, um sinal Mandei beijinhos, mas você não se ligou, meu bem Fiz um piquinho, fiz até cara de mal, de mal Você saiu de lá de mim e desfazou Trabalho só bonito, você fez Deixa comigo, chegou minha vez Foi para o sal do saco, diz o coração Vai! Só o suinão, só o suinão Vai, 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 vai Vai, 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 vai O momento lindo é você O momento lindo você me chamar E é do que Fazer promessas de carinho Ter você perto de mim Ter você perto de mim Tá legal Sente Pra você, Sam Onde você se vai? Eu te tiro papai Ai papai Quando é domingo você me chamar Eu te tiro papai Eu te tiro papai Eu te tiro papai Eu te tiro papai Alta ela me recebe papai Eu te tiro papai Tuco442